Pular faz bem a saúde. Basta um impulso para tirar os pés do chão. Melhor ainda se você nem precisar suar. Com o Spotify Premium, você pula quantas vezes quiser, sem limite por hora e sem cansar. Escolha, pule, exercite sua vontade. Com o Premium, quem manda é você. Quer testar grátis por 30 dias? Toque no banner para saber mais. Porra, velho. Caralho. Meu Deus do céu, olha a hora que é live. O Premium já ganhou. O Premium já ganhou. O Premium já ganhou. O Premium já ganhou. Aqui, levou. Crits. Cadê o Crits? O Premium já ganhou. O Premium já ganhou. O Premium já ganhou. Parabéns, o Premium já ganhou. Falta o último que é o WL. É o Eu Negão, é o Negão. Aqui, traz. Ok. Que susto. Achei que não ia voltar mais essa porra de salão. Desculpe-me, rapaziadinha. Internetinha trolo. Muito obrigado. Dá ok e some. Pois é, dá PVP aberto para quem quiser ir. E aí? 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 O que que tá acontecendo, seus cor-mãs? Ah, foi mal potência. O cara mandou primeiro ali, ó. Imprimiação. Tá, eu vou dar a premiação para o cara aí, ó. Que engenharam aí, ó. Caralho. Eu vou mandar, velho. Calma, 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 calma. Malditos fakes. Malditinhos fakes. Muito obrigado pela participação. PVP aberto. Quem quiser tá indo aí PVP, só chega aí, rapaziadas. Que quão vocês estão vendo? Tragicara, PVP aberto. Vai ter mais sorteio, mas, é... Quem ganhou, filho? Ou, Luavi, não sei o que. Vai ter mais sorteio, mas, é... Eu já paguei todo mundo Vocês são muito complicados cara Meu Deus, só veio apenas um gamer Já vai ter mais sorteios, só vamos fazer uns prejeitos pelo primeiro né, pra não cansar Música Rapaziada eu mandando falando que eu não paguei Aí ó, paguei até uma mais Que o cara tinha fake ali, eu paguei pro Pro Macon Paguei um negocinho Fala ai Blade Mas Salve pro Kratos NP Tamo junto Música 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 do seu e é no embe né, ok, vamos lá para a cena, contra o A, vamos lá, maquinhoda o seu, contra a me do seu, e quem tá levando aí as regras aqui, maquinhoda, parabéns maquinhoda, atrás de mim, cadê o cara ali, cadê o cara, cadê o cara, 6,4,5,6,7, tum tum tum, parabéns maquinhoda, rapaziada, cuidado pra não casar em fake aí, hein, parabéns, próximo, happy fox, oh porra, rapaziada, tenta não ficar muito em cima aí, por favor, tá, obrigado, seus lindos, cheirosos, maravilhosos, lembrando pra quem inscreveu no canal, vou tá doando aí um kit colonia, Celso Portioli, versão estendida, sabor a menos, ô puta que pariu, certo, happy fox, só dá ok, quem vai com quem, ah, não é você não, é o resto não sei o que, cadê, cadê, pode dar atrás, meu querido, calma aí rapaziada, eu vou fazer já, deixa eu fazer dos caras aqui primeiro, tá, seus gostosos, maravilhosos, atenção, que site que é pra fazer, qual site, pra vocês, rapaziada, me faz um favor aí, divulguem a live aí, ó, ninguém tá divulgando, preciso de um só divulgando aqui, ó, ninguém falou o site, eu faço no, rapaziada, divulguem a live, faz um favor, Google, beleza, obrigado, Dark Futuro, que tá divulgando, que mais você tá divulgando aí, com o IPvp em andamento, hein rapaziada, já faço de todo mundo, vamos lá, Red Fox contra Rex MT, tá na live isso aqui, tá na live, e quem está ganhando aí é o, como oTime-Rex MT, parabéns meu querido, alguém viu que eu valendo aqui eu me montei já que eu vamo por comigo eu vou fazer jogo, calma, calma Preciso da ajuda de vocês divulgando aí rapazada, por favorinho, parabéns XMT, parabéns do Diogo, tu vai com quem minha filha, pam, 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 eu vou com quem minha filha, eu vou com quem meu filho, eu vou com quem minha filha, Boa sorte aos dois Qual site que é pra fazer? Um emba Aí o Diogo tá falando um emba Qual site? Emba, emba Os dois falaram emba Ok Trouxe Sorteador, embaralhador Ixi Sorteador, embaralhador Ai Um ganador O que esse tá levando pra casa aí é o Diogo Maui Um pra casa, hein Um pro Diogo Maui e um pro Maquinha Parabéns, Diogo Maui Bora, rapaziada Os caras tão divulgando live em cima da gente Aqui ó Bora Destruir esses corno Bora juntar e todo mundo divulgar aí Amigo divulgando live na minha cara, velho Meu amigo Bora, todo mundo divulgando aí Por favor Vamos lá Quem tá pedindo PVP Deixa eu dar uma fortalecida O rap O rap tá querendo de duas alícas O Maquinho tá querendo uma de sete O Diogo Tá na de sete Vamos ver aí Na 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 E começou a noite de baratelas Maquinha da Maquinha da Maquinha da Ok, vai contra quem? Vai contra o Mijiaran Não, 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 não É você É o Sendon Então Olha Rapaziada Rapaziada Tô com sono Sim Traço Sendon Don É no envi, rapaziada Que site que é Essa mesma Sendon Vou botar na live Deixa eu colocar na live Abre tela Aqui Aqui, né Sendon No envi No envi No envi No envi Rapaziada Bora fortalecer na divulgação Rapaziada Sim, eu fico triste Tá na live Tá na live Quem tá ganhando aí Uma ruora pra casa É o Sendon Maquinha da Ganhou uma Perdeu duas Cadê o Sendon Perdeu Perdeu Sendon Entragar 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 Parabéns Sendon Deixa eu fechar Isso aqui Pra ficar Bonitinho De mim É mim que vou com seu medo Desta Muxi Aron Vai com quem Não sei Tira Trong Tá no aron Exmite Ok Bora, rapaziada, bora ajudar naquela divulgação, hein Cadê a divulgação? Não tô vendo ninguém divulgar Eita Não, 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 tô arrependimento Quem que vai com o... Com o Rex aí, ó De quatro Quem que vai com o Rex de quatro aí, rapaziada Quem que vai com o Rex... Ai, eu me desceu Depois é você e o Sendon Ok, ó Aqui, ó, sem medo Beleza, ele tá caçando isso aí, então, né Aqui Inbio Opa! Já tá aqui, só voltar Deixa eu abrir a live XMT contra Meduceu Os dois falaram que eu não vou Então só bora Quem tá levando as ligas pra casa é o XMT Caramba, tô andando Que raio Parabéns, XMT MG era o contra aqui Ip, eu não tô lendo o chat, rapaziada Desculpa Tem que tá no chat aí, quem mandou uma coisa Ixi, meu chat travou, não tô conseguindo ver nada Aí ninguém falou nada aí Ah, eu já não me Calma, rapaziada Que trajuíza, mano, tá me moscando Ok, ok Rapaziada, eu não tô vendo ninguém ajudar a divulgar aí, ó Ok, maquiada, depois são vocês PVP andamento agora Ninguém falou nada Ninguém falou nada Eu faço no MB Eu não lembro ou no GO? No GO? Ok É no GO Vamos lá, MG era contra o Januli Tá na live Tá na live E quem está ganhando aí é o Januli Parabéns, meu querido Deixa eu fechar isso aqui Deixa eu ir pra baixo Januli, Januli Calma que o próximo é do Minhoca aí, ó Do Minhoca, não sei o que Me dá atrás, Januli Me dá atrás, Januli Parabéns, meu querido Agora o próximo é o Makuli Aí, o Maquinho Maquinho, da Isso Ai, não foi Peraí que eu já dou Maquinho, da Contra quem que tu vai? Maquinho, né De novo, deixa eu devolver o Januli Aqui Ok, parabéns Vai com queima Queima, aqui Olha Aí, o Sendon Sendon Underline Dom Sim Sim Ok Ok No 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 e isso é uma quinta conta que você não é só abrir para mais certinho certinho quem tá levando aí duas horas para casa rapaziada tá brabo em eu não de novo senão a maquina vai falir na live o traje o traje primeiro que dá primeiro o próximo Depois vai ter sorteio, rapaziada Calma, calma, calma Jogo, mano, aí Obrigado aí, Delic Futuro Tá me ajudando a divulgar a live aí O que mais? Ah, vai ser no Music Site Deixa eu fechar tudo Deixa eu abrir um novo Só precisa de um barulhador Não lembra Ok Vou pegar os Mix Ok, tá na live Tá na live Um ganador Quem tá levando outra relíquia pra casa é o Jogo, mano, vai Trai, mano E parabéns Eu vou fazer uma vez Próximas Próximo é o Diogo de novo Contra o Cabrito Cabrito TS Rapaziada, alguém me ajuda aí a divulgar a live Preciso só de um divulgando aí, ó Pra quem chegar já saber a live aberta Tudo certinho O Instagram é agradecido muito Cabrito TS Cabrito TS Embogou, rapaziada Rapaziada, cuidado com o fake, hein Beleza Solteador Boa Diogo Malveio contra Cabrito TS, que tá na live, tá na live, quem tá levando aí, 8 horas ali, que será que é o Cabrito TS, Diogo Malveio perdeu, carinho. Será que é o jogo? O Cabrito levou 8 relíquias pra casa. Tenta coisa é uma obrigação nessa vida, pagar boletos, estudar, trabalhar nas provas, ou ter que ir trabalhar todo dia. Tudo tem o seu preço, mas só o Spotify Play te dá 30 dias de liberdade pra você fazer só o que gosta, de graça. Próximo é de vocês, bem que eu não deixo casado, hein. Eu não deixo casado e eu não uso trade. Só lembrando aí, rapaziada, então se vocês tiverem algum trade em vocês aí, saibam que é fake. O Maquinhuda, nossa, o Maquinhuda não cansa. O Maquinhuda contra o baú MG. Rapaziada, eu vou no banheiro rapidinho. E eu já volto, que eu tô calorindo lá faz duas horas e agora eu vou conseguir. Já volto. Eu já volto, que eu tô calorindo lá faz duas horas e agora eu vou conseguir. Eu já volto, que eu tô calorindo lá faz duas horas e agora eu vou conseguir. Eu já volto. Eu já volto. O Maquinhuda contra o baú MG. Lembra no gol, não perguntei. Deixa eu ver aqui primeiro. Não vê o gol. E aí o menino já tá preparado, um ganhador, que vai adicionar uma coisada, baú, Anderlana MG, maquinho da, maquinho da, baú, Anderlana MG, certo, quem tá liberado do usuário pra casa é o, baú, Anderlana MG, porra, o maquinho perdeu a segunda seguida, acho, trrrrrrraadio, ai, eu tô morrendo, véi, parabéns, maquinhos da, maquinhos da, maquinhos da, maquinhos ganhou uma primeira e perdeu duas, tá idinho, véi, faz isso não, maquinhos, maquinhos da, se for doar alguma coisa aí, doar pra nós doar, doar pra nós chutear. Nossa, esse aqui vai ser foda com o que é. Obrigado, quem mais, quem mais? E aí E aí o 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 15 o 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 parabéns o 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 todo mundo que deixa o salve tá aí o o vai 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 quatro ganhadores quatro ganhadores quatro ganhadores para 16 pessoas o vamos lá quem tá ligando aí é o osso né edu silva spock gameplay do zé willy xablauzinho zico mandei os nicks rapaz o 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 não lembra o 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